Salve, salve galera É isso ai galera BR116 Dutra Vamos ali dar um pulinho no Rio de Janeiro Vê a galera, vê os amigos Vai ter um encontro lá amanhã Domingão Vamos lá visitar a galera A gente saiu de casa agora 7 horas da noite Vamos pousar lá na casa do nosso amigo Alexandre Lopes Ele convidou a gente para pousar lá A gente ia sair de madrugada Fazer o bate e volta Ele nos convidou Para pousar lá Ficar lá com eles Ele e a esposa Está indo aqui eu e a minha esposa A dona Luciana Lima Vamos que vamos galera A gente acabou de passar o segundo pedágio Da Dutra Vamos juntos ai Acompanha ai Vou fazer pouco vídeo a noite galera Porque A gente não da pra ver muita coisa né Onde Onde vê de dia né Vê a paisagem Vê Vê tudo Bonitinho Como na boa também a gente está indo devagar né Sem pressa O Alexandre também estava trabalhando ainda não está em casa né Quando que chega umas nove Provavelmente a gente ia chegar lá umas Creio que umas onze da noite De onze e meia E é isso ai Vamos que vamos Vamos junto ai Acompanha ai Falou alguma coisa ai pessoal Tá tímido Tá cansado né Desse já eu quero deixar aquele Aquele abraço Para a nossa galera lá do Rio de Janeiro né A gente está indo ver eles lá agora Mas A gente já deixa O abraço Que enquanto a gente soltar o vídeo Ele já A gente já viu e já voltou Fé em Deus Já vai estar em São Paulo de volta Hoje o Mateuzinho não está acompanhando a gente não hein galera O Mateuzinho hoje ficou em São Paulo Muito pedágio Muito pedágio E eu estou Não estou com sem parar Ai complica um pouco Mas está bom E eu estou com a gente já tem uns lugares que tem pedágio que não precisa mais parar né passa depois não sei como é que funciona ainda quem estava comentando sobre isso era o Wilson eu vou até me informar com ele como é que funciona boa noite esse aqui é mais caro obrigado, bom trabalho é isso ai, vamos que vamos terceiro pedaço ficando para trás e vamos seguindo seguindo ai, Deus no comando né estamos sendo guiados ai por Deus soberano na saída de casa eu peguei um trânsito galera, moro nas moedas da Fernandias né o cara, a Fernandias estava travada, travada no sentido de São Paulo mas como eu falei com um amigo meu ontem que estava em viagem ai, estava indo para o Nordeste e ele ficou travado também lá na saída da 135 para 251 e chegou em casa hoje na rua, lá em Alagoas e eu estava falando com ele, eu falei meu a gente fica travado na hora que fica parado assim fica desanimado, fica com raiva e tudo mas graças a Deus a gente faz a viagem da gente, chega em paz, chega tranquilo, todo mundo bem né então as vezes é até um livramento né galera é até um livramento que Deus está livrando você de alguma coisa pior lá na frente aqui aqui a gente pode lutar pra frente aqui 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 E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Mais pra frente eu faço mais um vídeo Aí no lugar legalzinho Um lugar bacana, beleza? Um abraço a todos vocês aí Fiquem todos com Deus Fui Salve, salve galera A gente tá no trem novamente Já estamos chegando aqui Próximo a parecida do norte Sentindo a RJ Novamente Aqui vamos Um radarzinho aí Eu tô indo sem GPS Mas eu conheço A maioria dos radars eu acredito A gente tá passando aqui Próximo a parecida do norte A gente ainda não parou galera E agora Agora é falando sério A gente não almoçou A gente só almoçou E aí agora já são Oito e meia Oito e Oito e trinta e cinco Aí já começou a dar uma fome A gente vai parar aqui pra frente Pra almoçar Pra comer alguma coisa Almoçar não Porque almoçar foi de dia Uma saída aí Da parecida do norte Pra direita aí galera Eu quando eu venho aqui Eu não saio aqui A galera passa aqui Em cima dessa ponte Aqui em cima Vai embora Eu não passo aqui Porque geralmente Quando a gente vem É domingo Domingo aqui tem muito Movimento O pessoal indo pra parecida do norte Então ali fica bastante Movimentado Eu saio aqui na frente A hora que eu saio Já saio No estacionamento Já saio Já saio da doutra Passo por cima do viaduto E entro no estacionamento já É mais fácil Já fica a dica aí Pra quem não conhecer Tá Rapaz a luta Também tá boa pra caramba Gente Não andou por aqui Ultimamente Olha só a doutra Como tá Muito boa Até aqui né Tá top demais Aí galera Pra quem não conhece Aí ó Pra vir pra parecida Do norte aqui Quem sai lá Pega aquele trânsito Sai aqui ó Saiu aqui à direita Passou por cima da ponte Aqui ó Do lado esquerdo Já tem a igreja É só sair de cima da ponte Já tá dentro do Já tá na entrada Do estacionamento Olha lá o cruzeiro Lá em cima Tá vendo ó A gente vai passar Já daqui um pouquinho Embaixo do telefério Pena que a gente Tá passando aqui Escova A noite É bacana de dia Muito bacana A imagem Durante o dia Vou parar por aqui É padrô Tá com o Flamengo Deixa eu ver se tá aberto Acho que tá fechado Tá fechado 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 Coloquei aqui no Google Maps Eu não tenho Waze, não tenho Radamonte, não tenho nada disso Eu coloquei aqui no Google Maps para mostrar, mas eu esqueci de colocar offline mesmo Eu esqueci de colocar offline, então quando está sem lugar que não pega a área, não mostra os radars também Quer dizer, quem não conhece o trecho, vai tomar multa Eu acho que vai ser difícil achar alguma coisa para depois dessa hora Aqui é que vai ter Está cheio de carro A entrada é aqui Aí galera, achamos Vamos mudar aqui para... Eu acho que vai ter uma alimentação Faça um retorno e depois vire à direita Não vai dar para parar Dá Dá sim Não dá não Ficamos aqui, cobrindo a passagem dos carros lá atrás E é isso aí galera Vou ficando por aqui Mais para frente a gente faz Uma outra imagem boa para vocês aí Beleza Abraço Fui 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 Tchau.